Muito bom dia galera, uma excelente quarta-feira pra todo mundo, dia importante em técnico Mano Menezes vai comandar hoje pela manhã o último treino antes do clássico desta quinta-feira, pois é, finalmente acabou a data FIFA, amanhã o Campeonato Brasileiro volta e já volta com esse clássico, com esse jogo tão importante para o Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro e a gente ainda segue com algumas dúvidas em relação ao time que vai começar esse jogo, então a gente vai falar sobre isso agora e claro, além de muitas outras notícias aqui neste vídeo, que eu tenho certeza que você já vai deixar o seu like aqui pra não esquecer, mas se você quiser deixar pro final também não tem problema, o importante é você contribuir com essas pequenas ações que não custam absolutamente nada, por sinal, verifique se você já está inscrito aqui no canal e também se as notificações estão ativadas, porque desse jeito você não perde nenhum conteúdo e fica por dentro, portanto, de tudo o que acontece no Fluminense, então, bora de notícia Apurou, confirmou, publicou e placou! E eu só acredito no Lessa! Então, bora começar esse dia muito bem informado sobre Fluminense Primeiro, destacando aqui dois jogadores que estão voltando da data FIFA Bernal e John Ares Bernal não entrou em campo ontem pela seleção uruguaia de antitucador Aliás, o Bernal sequer foi relacionado Então, dessa forma, isso não deixa de ser uma boa notícia Não é pra ele, mas pra gente é Bernal não foi utilizado, portanto, estará descansado Tem apenas que fazer o deslocamento do Uruguai para o Rio de Janeiro Coisa que vai acontecer ao longo do dia A logística mais preocupante sempre foi a do John Ares Então, na semana passada, eu já tinha informado aqui pra vocês no canal do Lessa Que o Fluminense tinha já planejado e montado uma operação de guerra Pra trazer John Ares de volta pro Rio E, com isso, fazer com que ele ficasse à disposição do técnico Mano Menezes Restava saber se o Ares viria num voo normal, comercial Ou se o Fluminense iria enfrentar, por exemplo, um jatinho Pra buscar o Ares em Barranquilha Fazendo com que ele chegasse mais descansado e mais rápido aqui ao Rio Isso não vai acontecer Ontem, até o Caio Blos informou lá na Trevela Que ele vai vir num voo normal, comercial Só que a operação do Fluminense envolveu uma parceria com a Federação Colombiana de Futebol Viabilizando, né, o mais rápido possível Essa saída do Ares de Barranquilha Pra que ele chegasse aqui ao Rio Minimamente em condições de entrar em campo Então ele vai chegar à noite Já mais pro fim da noite Provavelmente aqui no Rio de Janeiro A tempo só de descansar Pra quinta-feira ir pro jogo E o Ares vai para o jogo Tá? É importante ressaltar isso O Ares ficará à disposição do Mano Ele atuou durante 77 minutos Na vitória de goleada 4x0 da Colômbia Sobre o Chile O Ares não fez gol Mas atuou durante 77 minutos Obviamente uma situação muito mais complicada do que o jogador Do que o Bernal Inclusive jogadores do Flamengo Os uruguais do Flamengo Que estavam também nesta data FIFA Só que E aí é uma questão financeira De clube pra clube O Flamengo Fretou um avião Para trazer os jogadores rapidamente De volta ao Rio E uma viagem que é muito mais próxima do que Barranquilla Enfim Eles vão ter Entre aspas Essa vantagem Porém Por exemplo O Gerson jogou pela seleção brasileira Se não me engano O jogo inteiro ontem O saiu no final Agora eu não me recordo Vai estar bastante desgastado Mas vai ter uma situação Favorável de descanso Pensando por esse lado Pelo fato de estar aqui já no Brasil Enfim De qualquer forma Os clubes sofrem consequências Por esse Suposto Respeito Da CBF Em relação a data FIFA E quem tem menos grana Obviamente tem que enfrentar Logísticas mais complicadas Como é o caso do Ares No entanto O importante É que pelo menos Ele ficará A disposição do mano Por falar no rival Olha só essa notícia Aqui publicada ontem Pelo jornalista Veneca Zagrande Dando contas Que o Felipe Luiz Já teve que lidar Com o primeiro caso De indisciplina De um jogador do Flamengo O jogueiro Léo Pereira Chegou atrasado Na representação do elenco Na semana passada Dia 9 E foi multado De acordo com os procedimentos Tomados pelo clube Nestas situações O defensor Entretanto Não deixou de fazer O trabalho no CT E realizou Uma programação Traçada pela Comissão técnica Então É óbvio Que isso Não quer dizer Que há Problema no elenco Do Flamengo Ah Isso pode De alguma forma Ajudar o Fluminense Evidentemente Que isso não vai ter Um impacto direto Negativo Já para o jogo Desta quinta-feira Óbvio que não Mas é o tipo de notícia Que principalmente Às vésperas Assim de um jogo Tão importante É sempre bom A gente ficar de olho Mas certamente Ele já deve ter contornado Isso E de uma forma geral Não estou trazendo Isso com o intuito De dizer que Isso pode Ajudar A atrapalhar O ambiente deles Às vésperas De um clássico Porém Não custa A gente ficar de olho Aí antes de encerrar Aqui o assunto Fla-flu Projetando o jogo De amanhã Claro Hoje é um dia Muito importante Para a gente saber Definitivamente Se poderemos Perdão Contar com o Thiago Silva Ou não Ontem mais uma vez Ele não foi a campo Pelo menos o clube Não divulgou Imagens do Thiago Silva Treinando no campo E assim Para mim É meio óbvio Se o Thiago Silva Tivesse Ido a campo treinar Certamente A imagem dele Teria aparecido Em algum momento Até para tranquilizar O torcedor Aqui de uma forma geral Pelo menos é o que eu penso A não ser que o Fluminense Esteja escondendo Blefando Para não Ou para manter Esse mistério Em relação A escalação do Thiago Silva Até o dia do jogo Pode ser Até pode ser Mas não é o tipo De estratégia Que é utilizada Pelo clube Normalmente não Então Se o Thiago Silva Não treinar hoje Não Trabalhar Normalmente Com os demais Companheiros Sem dor Sem limitação É muito Muito improvável Aí dá para descartar A participação dele No jogo de amanhã Mas temos que esperar A atividade de hoje Não tem jeito Essa questão Da lesão Do Thiago Silva Basicamente ela é O Thiago voltar Depende de ele não sentir dor Eu informei para vocês No final de semana passado No último final de semana Que a recuperação dele Ela Ela Demorou Mais do que A comissão técnica Havia projetado E o departamento médico Na semana passada Todo mundo imaginava Que no mais tardar Na segunda-feira O Thiago já estaria Treinando sem limitações Mas ele acabou Fazendo alguns testes Sentiu Chegou a ir a campo Na segunda-feira Para fazer outros testes E aparentemente A coisa De fato não caminhou Como se esperava Na semana passada Quando eu trouxe A notícia aqui para vocês Então vamos aguardar O dia de hoje Para a gente ter Essa confirmação E é claro Se o Thiago não jogar Vai ser um desfalque Importantíssimo Um desfalque Pesadíssimo Mas enfim É um dos tantos problemas Que o Fluminense Vai ter que superar Para esse jogo Olha só essa notícia aqui Em ação contra O Fluminense Técnico Osvaldo de Oliveira Tem gratuidade De justiça negada A matéria do jornal O Globo Afirma que a juíza Elizabeth Franco Negou dias atrás O pedido do técnico Osvaldo de Oliveira Para obter gratuidade De justiça Na ação que move Conta do Fluminense O ex-treinador Declarou estar sem trabalho Desde a sua última passagem Pelo Flu em 2019 Osvaldo solicitava Isenção das taxas judiciais Ou a possibilidade De parcelamento No entanto A magistrada Entendeu Que ele não comprovou Documentalmente A suposta Hipossuficiência Alegada A disputa judicial Teve início No final de setembro Quando Passado Quando Osvaldo Passou a cobrar Mais 443 mil reais Em direitos trabalhistas Que Segundo ele Não foram pagos Entre agosto Em setembro De 2019 Durante a sua última Passagem pelo clube E o Osvaldo Perdeu Essa ação Então Tomou Duas pancadas Na justiça O senhor Osvaldo de Oliveira Perdeu mais uma vez E vai ter que pagar As custas Do processo Né Osvaldo Pessoal Seguinte Se você é aquela pessoa Que está precisando De antecipar O seu FGTS O seu fundo de garantia Está com alguma Pendência financeira Está querendo fazer Uma viagem Reformar a casa Trocar de carro Cara Não sei qual é a sua necessidade Mas se o problema É a antecipação De FGTS A Mais Ágil Tem a solução Para você É só clicar Através deste É só clicar neste link Está aqui no comentário fixado Entrar em contato Com a Mais Ágil Vai ter uma equipe lá Uma galera pronta Para te atender Te explicar o passo a passo De como isso é feito E aí Dando tudo certo Você recebe Entrando no acordo Você recebe Esse dinheiro na sua conta Sem burocracia Da forma mais rápida Possível Mais Ágil Esse nome não é por acaso Entre em contato Que eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Seguinte pessoal Ontem o presidente Mário Bittencourt Esteve Lá no podcast Do Sodarense Do meu grande amigo Alexandre Vasconcelas Que vocês já viram muito Aqui no canal Do Vago Do Emiliano E o Mário Concedeu Essa entrevista Exclusiva a eles Esse bate-papo E falou Muitos dos assuntos Que ele abordou Recentemente Na última entrevista coletiva Falou sobre Saf Falou sobre Saída de jogadores Da base Questão A dívida E tocou No assunto Mais uma vez No assunto Planejamento E aí o Emiliano Faz a pergunta A ele Sobre Houve uma dobra De aposta Apostando em jogadores Mais experientes Novamente Você não poderia Ter intercedido Mais Para evitar O que a gente Está vendo Hoje Vou até deixar O final da pergunta O Emiliano aqui E a resposta Do Mário A gente comenta Em cima Do que ele falou Meu ponto é Houve uma dobra De aposta E a caneta é sua Então assim O erro O erro Se você achar erro Se não for erro Mas o fato é Que não dar certo É que Não deu certo É que eu não acho Que é uma dobra De aposta Porque a gente Trouxe outros Jogadores jovens Poderia ter intercedido Mais nessa Pera aí gente Tem muitos jogadores Aqui Acho que já Está ficando um pouco A idade avançada Demais Na média É porque É porque A nossa média É que vocês olham Assim Vocês de fora Vocês olham Muito o jogo Dia a dia A gente olha Os números mesmo Frios A nossa média Não é alta A gente tem Alguns jogadores De idade alta Mas a nossa média Se você pegar E todos os times Campeões Eles tem uma média Mais para alta Do que para baixo Geralmente é 26 a 28 Mas assim Flamengo campeão De 2019 É assim O Flamengo Trouxe o Felipe Luiz Com quantos anos? Com a idade Do Douglas Costa Certamente Entende? Eu não acho Que a gente dobra A aposta Porque assim A gente traz um Douglas Com 34 Não é com 40 Assim A gente ainda acha Que é um jogador Que está jogando Nos Estados Unidos Que está indo para a Turquia O Renato A gente trouxe Na ideia De que Nós temos o Ganso De camisa 10 Vamos trazer o Meia Que a gente pode Precisar de um cara Experiente Quando o Ganso Quando o Ganso Não estiver Não estiver nos atendendo Estou dizendo Como é que foi O planejamento Mas você tem que lembrar Que a gente traz O Marquinho No início da temporada Que é um jovem Que estava no Arsenal Terence tem 29 A gente traz o Terence Que é um jogador De menos de 30 anos Vai me ajudando aí O Pires tem 31 Acho que tinha 30 Quando chegou Múltiplos históricos É, mas está dentro Daquele intervalo 24 e 32 Que são jogadores Uma dúvida A questão para mim aí Não é nem a idade Do jogo Porque a gente tem O Thiago Silva E ninguém achou Ele reclamou A questão Acho que o perfil O Thiago não é Perfil de risco Não O Fábio também Acho que Mas aí você vai trazendo Eu acho que pior Do que a idade Na verdade Se olha os números Frios também Tem alguns jogadores Ali que foram Tem uma questão De Histórico De lesão O Douglas Costa Ele vinha Um pouco Mas aí você trabalhava Com o líder Esse é o ponto Não é só a questão Da qualidade É a questão Dos jogadores Que tem histórico De lesões Douglas Costa O Gabriel Pires E quando eles vieram A gente falou Sobre isso aqui A gente falou Sobre isso E além disso Qual foi a última Grande temporada Do Douglas Costa Qual foi o último Grande ano Do Douglas Costa De comissão técnica Que era o nosso treinador Que acreditava muito Nessa questão De recuperar Que você precisa entender O seguinte Você trabalha Dois anos e meio Com o treinador Na época Era dois anos Ele tinha um perfil De Enfim Apostar em jogadores Que as pessoas Não acreditavam mais E que ele achava Que ia trazer E aproveitar Isso não é uma crítica O Renato Gaúcho Tem um perfil parecido Ele confiava 200% Nas disputas dele Nesse sentido É compreensível Você confiar No seu treinador Principalmente Com uma fórmula Que deu certo Em outros momentos Deu muito certo Ano passado Porém Quando você faz isso Quando você Entre aspas Dá uma carta branca Entrega as chaves Se esse treinador Ou seja lá Qual pessoa Qualquer outra pessoa Se ele erra Se dá tudo errado Você é o presidente Você que assina Portanto Você é o responsável Esse é o ponto Que eu venho Como eu venho tratando Desde sempre Essa situação de Eu acreditava no Diniz Ele era o técnico O cara campeão Da Libertadores O cara que Já tinha provado Que as suas ideias Poderiam dar certo Pois é Mas aconteceu Tudo o que aconteceu E houve muitos erros Nesse processo Inclusive Que levaram A demissão Do próprio Fernando Diniz Tu teria confiado 200% nesse cara Não estou me isentando Ele fez uma pergunta Muito bacana Você poderia ter intercedido Assim cara Lógico que eu poderia Ter intercedido Mas eu não intercedi Porque você tem Uma comissão técnica Que fez dois anos Brilhante Que encontrou Um modelo Que deu certo E como é que foram As contratações Pega o garoto Do Arsenal de 23 Que é uma potência De força E os garotos Da base Que estão subindo E vamos trazer aqui Dois ou três caras Cascudos Para a gente encorpar O elenco Para a gente ter Um banco experiente E etc Dois ou três jogadores Experientes no banco Essa foi a ideia Aí eu vou chegar Eu vou te dizer Que eu acho que são As somas dos problemas Quando a gente volta Com um mês depois Aí você tem Vou te dizer uma frase Que o Fred me disse Nas férias Ele falou assim Presidente Estou preocupado Eu falei com o que? Ele falou Pela primeira vez Em razão da Libertadores E do Mundial Eu estou vendo Nossos jogadores Realmente tirarem férias Aí eu falei Como assim? Ele falou Porque a gente sempre Acomprar em redes sociais E o cara fica de férias Mas o cara está treinando Faz uma musculação Ele está de férias Mas ele está jogando Uma pelada Eu fui para a Disney E cruzei com o Thiago Santos E estava lá Aqui Só que assim O time O time Cara Nós ganhamos A primeira Libertadores Da história do clube Fomos disputar o Mundial Jogamos contra o Manchester City Quando isso acabou O time fez Estamos de férias Naquele momento Era o time treinar No mínimo 15 dias Para jogar um jogo Aquele era o planejamento De quando o time voltou No dia que o time voltou O Diniz tem essas coisas Muito intuitivas Muito Porra Diferente do todo Vamos falar a verdade aqui Ele é diferente Ele chegou para nós E falou Cara Eu vou Botar o time já Contra o Bangu Daqui a 4 dias Aí Nós Mas por que? Tudo é debatido Por que? Então Porque eu estou muito preocupado Que o time está muito sem jogo E a gente tem a final da recópia É muito importante para o clube Ganhar da LDU No Maracanã Tem toda uma questão simbólica Eu acho que se a gente Não botar o time para jogar Nós vamos chegar contra a LDU Com o time pouco jogado Muito treinado E pouco jogado E eu preciso do time na arena Para jogar E eu Cara É o que eu acredito Eu vou dar pouca carga Física De musculação Treino físico Vou botar eles para jogar Treinar Jogar E ele bota o time para treinar 4 dias O time vai lá e joga contra o Bangu E ganha de 4 No estádio da Portuguesa Que naquele momento é correto A gente ganha a LDU A vitória prova Que no curto prazo estava correta Mas ela deixou um legado para o ano Sim E aí Vou chegar nas lesões Esse legado De não ter feito uma pré-temporada Para os jogadores que estavam de férias De no mínimo 15 dias Já começar jogando Já botar no estresse de jogo Nos traz o título da Recopa Mas na nossa opinião Hoje A gente olhando para trás A gente olha e acha Que isso pode ter sido Um dos fatores Que fez com que a gente Tivesse uma queda de rendimento Muito grande Porque a gente passa a ter Uma queda física muito grande E aí cara Começa Na minha opinião Com esses problemas Um mês de defasagem Sem pré-temporada O time consegue ganhar O título de curto prazo E aí começa a capengar Ao longo da temporada E a gente aí Concordo com você A gente vendo Que o que a gente planejou Está dando errado É diferente da gente Até porque Eu não lembro de nenhuma repercussão Não é só a execução Do planejamento Que está errado Você erra sim No planejamento Na minha opinião Você erra na premissa Do planejamento Priorizar A Recopa Não é errado Estirpar O fantasma Não é errado A questão É você colocar isso Como prioridade absoluta E o Fluminense colocou Em detrimento Do restante da temporada A Recopa Era muito importante A Recopa Não era mais importante Que todo o ano Do Fluminense Então quer dizer Teve menos preparo físico Teve menos musculação Ou seja Jogadores perderam força Tudo isso Para ganhar a Recopa É importante Claro que é importante Ganhar a Recopa E foi muito importante Agora Não se pode fazer Um planejamento Priorizando uma competição De dois jogos É uma final Na verdade E esquecer Que tem toda uma temporada Pela frente E depois Fazemos o que depois O Fluminense relaxou E foi algo Que foi verbalizado Por todo mundo Por técnico Jogador Treinador O Fluminense relaxou E o Fluminense Esteve sim soberba Foi um time soberbo Em muitos momentos Que não queria ouvir crítica Então a coisa A coisa foi muito mais profunda Muito mais profunda E há erro sim Quando você planeja Você erra Na premissa Do que você planeja Talvez aquilo Que você planejou Não seja mais ideal Então não é só a execução Muitas vezes Você planeja algo Que maravilhoso Mas que não saiu A execução Não foi como esperado E isso não me parece Um bom planejamento A medida que você Tira a força do time Deixa de fazer Coisas que são Obrigatórias Numa pré-temporada Para Ganhar sim Uma competição Muito importante Mas teria um ano Todo pela frente E a gente viu A consequência De tudo isso Certamente Isso resultou Em lesões Não dá para precisar Os números Evidentemente Resultou em lesões Resultou Em uma série De outras Consequências De perda De competitividade Que foram fatores Que infelizmente Explicam E fatores Que nos trouxeram Até aqui Então tem muito Uma questão De semântica De não houve Erro de planejamento Houve na execução No fim das contas O que é realmente Relevante São as consequências É o que acontece Depois O Diniz Não está mais No clube Quem está no clube É o presidente Mário Pittencourt Que segue Sendo o presidente É o Paulo Joana Que segue sendo o diretor O Fred Que indicou O Mano Menezes Inclusive Não está nem mais No clube O Fred Que fez Aquele alerta Lá atrás Inclusive O próprio Mário No início Do bate-papo Ele fala Que Na conversa Com o Thiago Silva Ele fala Olha Eu não sei Se em 2024 Eu vou conseguir Te entregar O que entreguei Em 2023 Sabendo Que havia Possibilidade De as coisas Não acontecerem Como imaginado Mas ainda assim Algumas decisões Não foram contestadas E foi o que eu falei Eu entendo Confiar no treinador Normal Você confia No cara Que acabou De ser o comandante Da conquista da América Beleza E há Onos e bônus disso A gente viu Coisas boas Agora a gente está colhendo As coisas negativas E aí Obviamente Os responsáveis São aqueles Que estão no clube Aqueles que Respondem pelo clube E a tragédia Pode ser muito maior Se o Fluminense Não conseguir escapar Desse rebaixamento Tomara Que isso não ocorra Tomara Que isso não aconteça Cada um tem uma visão De como a coisa Deve ser abordada Por que ângulo Ou Qual o tipo De abordagem Essa é a minha É dessa forma Que eu penso Enfim O tempo Vai dizer E vai fazer surgir Outras coisas E outras situações Também Aí vou deixar Aqui no comentário Fixado O link completo Da entrevista No Mário No Sol da Nense Para quem quiser Assistir a entrevista Completa Assista lá Depois E claro Se inscreva Lá no Sol da Nense Que eu pudesse escrever Grandes amigos Estão lá Fazendo um trabalho Muito bacana Então vou deixar O link para vocês Aqui Para quem quiser Assistir depois O conteúdo completo Fechou? Ao longo do dia Voltamos com mais informações Um abraço para vocês Estamos juntos